Sabe que quando eu terminei o meu relacionamento abusivo, foi um relacionamento em que eu gostava muito dele, foi a coisa mais difícil do universo, eu achei que fosse morrer quando eu terminei. E a primeira coisa que eu fui procurar pra fazer era um curso de francês, inclusive eu tô postergando isso eternamente, mas isso era uma das coisas que eu fui procurar pra fazer, porque eu não fazia mais coisas sozinha. Até porque como ele era abusivo, ele tinha essa coisa de eu tinha que estar com ele 100% do tempo, eu não fazia mais as coisas que eu gostava, minha casa sempre teve muitos amigos, e eu não fazia mais isso, eu não via mais ninguém. Então, primeira coisa, festa em casa, eu tinha voltado pra casa da minha mãe, chamar meus amigos, fim de semana, karaokê, e fui procurar o curso de francês, que na verdade eu nunca fiz, na época eu achei muito caro, não tava com dinheiro pra fazer. Mas eu fui buscando as coisas que eu gostava de novo de fazer, e tinha tanta coisa que eu tava deixando pra trás, tanta coisa.